Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens Ela joga o cabelo e empina a bunda pra estigar os homens E foi, marcação vertical, pose pra foto, crônio de braço, fechamento de mojo E tem que cada lateral, movimento confuso, que cada sensual, vixe Puxei, saca, puxei, tem Agora esse inimigo passa mal, não gostou? Corta o pulso Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra instigar os homens Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra instigar os homens Laga, laga, saca, saca, tele, tele, come, come Laga, laga, saca, saca, tele, tele, come, come Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra instigar os homens Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra instigar os homens Laga, laga, saca, saca, tele, tele, come, come É laga, laga, zaga, zaga, teni, teni, come, come A onda do momento, a narração da Alciona Desfile, mato, wick, calve, fly Com parcela da renda de bateria Vixe, montei a cruzada e foi Com parcela vertical, close pra foto, close de braço, fechamento de monte Tem que cada lateral, movimento confuso, que cada sensual Vixe, puxei, saca, puxei, teni, agora esse inimigo passa mal Não gostou? Corta o pulso Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Ela joga o zoma Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Ela joga o cabelo e empina a bunda, pra estigar o zoma Pelo barulho da cuica